Olá gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos o update do projeto PEN e vamos então começar, que é para ver se a coisa não fica muito longa eu se calhar vou começar por cabelo que não tenho aqui muita coisa e se calhar vai ser mais fácil para mim, que está um bocadinho desorganizado, digamos assim então, de cabelo tenho 4 produtos para vos mostrar, 2 terminados e 2 em uso o primeiro é esta máscara aqui, que é a Concentrated Restoring Mask da Elgon ela está por aqui no último update e eu terminei-a produto que eu não gostei, não gosto do cheiro, não desabraçava o cabelo não o deixava muito hidratado, não fiquei fácil depois tenho aqui outra máscara, que é a que eu comecei a usar quando acabei aquela que é a Argan Oil Hydrating Hair Mask with Moroccan Argan Oil Extract isto, eu acho que o nome da marca é mesmo Argan Oil que é esta aqui ela está assim se calhar até vou marcar aqui de lado, porque dá para ver uma máscara que eu por acaso tenho estado a gostar é uma máscara que hidrata bem o cabelo, desembaraça super esta máscara aqui custa tipo 99 pis uma coisa assim, eu comprei ainda quando estava tipo em Portugal, comprei acho que na Primora ou assim foi tipo 2 euros, uma coisa qualquer assim, mas aqui custa 99 pis e é uma máscara que eu tenho estado a gostar depois tenho aqui um spray que é o Maximizer da Philippe Kintley que estava por aqui e agora está por aqui é um produto que eu tenho estado a usar, dá algum volume sim, nada por aí além mas pronto, é um produto que eu quero tirar da minha coleção por isso tenho estado a usar e depois, o último produto de cabelo que tenho aqui é da como é que? da Fergal da gama Natural Tint e é o Anti-Aging CC Cream que no último update estava por aqui e eu terminei isto era um creme de cabelo um leave-in também nada de especial, honestamente depois podemos fazer talvez rosto e de rosto deixem-me trazer aqui que eu tenho aqui algumas coisas terminadas de rosto de rosto podemos começar pelos cleansers cleansers que tenho dois a uso deste projeto o primeiro é este Purifying Gel Cleanser da Caudalie que no último update estava por aqui agora está por aqui é um gel de limpeza que funciona bem mas que é um produto que eu não voltava a comprar tem outros aliás, eu não comprei isto vi num calendário do Advento ou numa coisa qualquer já não sei que eu gosto mas que não voltava a comprar porque tenho outros que prefiro e depois o outro é o Grapefruit Face Cleanser da Malin & Goats que estava por aqui e agora está por aqui este é o que eu tenho na base do chuveiro mas como eu tenho usado muito esfoliante por causa da máscara intercalo este e o esfoliante e falando em esfoliante o que tenho aqui para vos mostrar é o Egg Pore da Tony Moly gente eu não vou inclinar muito isto porque isto é super líquido isto o esfoliante vai sempre para o fundo eu tenho sempre que misturar é um produto que eu mal posso esperar para terminar porque eu não gosto nada mas é o esfoliante que eu tenho estado a usar super nhanhoso não gosto dele gente depois podemos se calhar fazer o tónico eu estou aqui a puxar para o pé as coisas de rosto porque senão vou me esquecer o tónico que eu tenho estado a usar é o Hydrating Toner Rose and Lavander da Flawless que estava por aqui e agora está por aqui ele só já tem o restinho e por acaso é um produto que eu gosto bastante apesar de ser de rosa e lavanda que são dois cheiros que em regra geral eu não sou fã principalmente a lavanda é um produto que eu tenho estado a gostar só não gosto do facto da embalagem ser de vidro porque eu sou muito sastrada ainda de tónico terminei um Alphabeta Universal Daily Peel da Dr. Gross eu tenho tenho seis no projeto eu acho este foi o primeiro que eu usei vamos ver agora quanto tempo é que vai até usar os outros depois podemos falar de serums que tenho aqui imensa coisa para vos dar update este aqui é o Pomegranate Superfood Brightening Eye Serum da Dr. Botanicals gente ele tem um bocadinho de update mas eu não vou marcar porque senão vai ficar uma coisa em cima da outra eu tenho tentado melhorar muito em relação à minha rotina de noite e isto é o serum de olhos que eu uso à noite do calo eu não sou muito fã porque ele é um óleo mas é o que eu tentado a usar e ele tem algum avanço depois ainda de serums tenho estes dois que são iguais que são o Congested Skin Serum da Balance Me este estava por aqui no update passado e eu terminei-o e este é o que eu comecei a usar que está por aqui de momento eu comecei a usá-lo hoje portanto só ainda usei uma vez vocês conseguem ver bem o quão cheias estas embalagens vêm são enormes e trazem só um bocadinho de nada não é um serum que eu comprasse em tamanho de vocês depois ainda de serum o Step 2 do kit micro da era uma abrasão da gama Time Wise da Mary Kay que estava por aqui quando eu o coloquei no projeto e agora está por aqui usei algumas vezes não muitas mas usei é um serum hidratante bem básico nada a acrescentar depois outro serum que tenho aqui e que eu usei duas vezes é este Anti-Aging Fine Line Facial Oil da Aromatherapy Associates gente eu odeio o cheiro disto odeio mas assim é um nível que nem dá bem para explicar e depois conjugado com esta Overnight Hydration Therapy Mask da Espa que é a que eu tenho estado a usar fica ainda pior o que eu vou fazer é eu parei de usar este até terminar esta e quando eu terminar esta máscara vou tentar usar este novamente se o cheiro me incomodar tanto como me incomodou das duas vezes que eu usei eu vou usá-lo nos pês porque o cheiro realmente incomoda muito e já que falei desta ela estava nova e agora está por aqui gente o cheiro é os tradicionais cheiros da Espa que eu não sou mas ela até é hidratante e o cheiro ao fim um bocadinho desaparece mas aquele ali os dois conjugados não dá e depois tenho aqui mais um serum para vos mostrar update que é o da Dr. Sabah que é o serum Serum Repair que basicamente é um serum de ácido hialurónico de 20ml ele estava por aqui e eu terminei-o finalmente este serum custa 125 libras veio numa box qualquer há algum tempo gente não não isto não vale 120 libras nem aqui nem na China esqueçam vários depois ainda de máscara tipo noturna terminei esta aqui da Gloryside que é aquela Watermelon Sleeping Mask está terminadíssima gente eu não sou fã disto não percebo qual é a hype ela fica tipo em cima da minha pele sabem parece que não absorve depois quando vou lavar de manhã quando vou lavar está tipo pegajoso não sofro depois temos de fazer cremes o creme diante que ainda estou a usar é o da gama Polyphenol C15 o Anti-Wrinkle Protect Fluid da Cowderly que no último vocês se calhar não vão conseguir ver mas no último apetite estava por aqui agora está por aqui é um creme que eu até gosto por acaso não é nada mal tenho estado a usar e vou continuar a usar até terminar depois de creme de noite tenho estado a usar esta amostra da Avene que parece que nunca mais acaba que é o Triacne que estava novo e está por aqui eu não sou fã disto eu nem sequer uso no pescoço porque eu acho muito agressivo eu uso só tipo daqui para cima e depois no pescoço tenho estado a usar este aqui que também está no projeto que é o Firming Neck Cream da Omrovixa que está assim que se calhar todos os produtos que eu já experimentei da Omrovixa até hoje este é um dos que eu mais gostei é um creme consistente mas que não deixa a pele oleosa e absorve super rápido e é fácil de espalhar depois creme de olhos tenho aqui dois que são exatamente iguais são os da Malin & Goze são os Revitalizing Eye Cream este aqui era o que eu vos mostrei no mês passado que finalmente terminou finalmente mas eu tinha dois no projeto shame on me cada um tem 2.5 mililitros mas isto rende imenso e eu detesto este creme este está assim eu usei duas ou três vezes não há muito a dizer e depois o último produto de rosto que tenho aqui para vos mostrar é o Fresh Sugar Lip Polish que eu usei para uma vez que está assim adoro o cheiro disto detesto a fórmula do produto enfim depois podemos fazer corpo que tenho aqui algumas coisas só puxar aqui para o lado do que é para a coisa não se misturar então podemos fazer primeiro se calhar os foliantes este aqui é o Mineral Gem Luminous Pearls Body Scrub da Gama Skin So Soft da Avon que estava no update passado por aqui e terminou finalmente eu tenho tentado ser melhor com os foliantes e a coisa até tem corrido bem tenho tentado usar pelo menos uma vez por semana que já não é mal e depois o outro que tenho aqui para vos mostrar update é o esfoliante vegetal de Alperce da Yves Rocher eu acho que eles ainda têm este produto mas noutra embalagem que está por aqui que por acaso é um esfoliante que eu não esperava gostar mas até gostei e bastante e gosto muito do cheiro e como eu disse ele está por aqui depois deixei este banho tenho três para vos mostrar o primeiro é este aqui da Mio que é o Clay Away Body Cleanser que no último update estava por aqui e terminou não gostei não gostei mesmo nada deste produto não faz muita espuma não rende e o mesmo para este que também é da Mio este é o Sun Drenched Body Wash que eu abri e terminei durante este mês também não gostei é um bocadinho melhor que este mas também não faz muita espuma não rende quase nada não sou fã depois Body Lutions tenho aqui esta da Dove que é Summer Glow Plus Soft Shimmer que estava por aqui e agora está por aqui e esta é Medium to Dark gente ela realmente bronzeia só que também mancha eu não tinha reparado ainda nisso mas agora desta última vez que usei usei dois dias seguidos ela bronzeia bastante gente as minhas pernas estão bem mais escuras que o resto do meu corpo e estão a ficar manchadas uma vez só a coisa usando uma vez ou duas por semana intercalada a coisa não se não tem mais dois dias seguidos notei que ela mancha eu gosto do efeito dela só não gosto do facto dela machar e não gosto do cheiro ela cheira bastante alto ao bronzeador mas pronto o produto que eu quero terminar depois loção corporal comecei a usar também esta aqui quando do outro projeto acabou esta é Strawberry Pure Body Lotion da Body Shop estava nova está por aqui eu só usei duas vezes ainda e só nos braços portanto também não posso querer muito avanço mas é um produto que eu gosto muito e eu não sei porque é que eu saltei um gelo bem mas agora vamos acabar as loções corporais e depois já voltamos ao gelo bem outra loção corporal que eu usei foi esta aqui da Santuari Spa que é a Body Butter deles que está terminadíssima gosto da fórmula mas não sou fã do cheiro e depois terminei duas amostras deste Laser for Legs da Anew Clinical da Avon tenho mais três ou quatro não sei quantas eu acerto quero terminar e depois o outro gelo bem que comecei a usar quando acabei aqueles dois foi este aqui da Dr. Organic que é o Organic Rose Auto Body Wash que como vocês podem ver dá bem para ver por onde é que ele está está por aqui gente não gosto o cheiro disto e ele até faz espuma bastante espuma mas eu não sou fã do cheiro mas ele também não fica na pele portanto vamos usar até terminar depois tenho aqui o creme de mãos da Candy de Ginger da Body Shop que não vai dar para fazer nova linha porque a linha está tipo já aqui no fim ele já não tem quase nada eu tenho que o cortar porque ele assim tipo de espremer já não sai nada sabem então eu quero cortá-lo para terminar de usar e depois tenho dois perfumes para vos mostrar update o primeiro é este é o de Parfum da Avon que é o Infinity Moment que estava por aqui e agora está por aqui dá para vocês verem bem é um perfume que eu gosto mas não recompraria e depois tenho aqui o de Parfum que é da Britney Spears é o Circus Fantasy que no último update estava por aqui e terminou é um perfume que eu gosto bastante bastante mesmo e eu tenho um full size em Portugal quando lá for vou trazê-lo e de corpo é isso agora vamos aos produtinhos random que basicamente são as pastas de dentes a Colgate Max White terminou gente está eu espremi até não dar mais finalmente está terminada e quando esta terminou eu comecei a usar esta aqui que é a Extra Strength Whitening Toothpaste White Glow que estava cheia e está por aqui de momento é uma pasta de dentes super consistente que vocês não precisam muito e faz bastante espuma e eu não noto que ela tenha branqueado que ela tenha feito grande diferença ainda nos meus dedos mas pronto depois vamos fazer maquilhagem que são as últimas coisas que tenho aqui para vos mostrar vamos começar pelo primer que é o primer facial alta definição da Make B do Boticário que no mês passado tinha 36 gramas agora tem 32 ele está a ficar cada vez mais magrinho é um primer que eu gosto funciona bem depois não temos base podemos fazer os concealers o primeiro é o Ery Space da Benefit o meu é na cor 2 medium ainda está no packaging antigo o mês passado tinha 20 gramas agora tem 21 não sei como é que isto aconteceu mas em vez de emagrecer engordou não sei uso todos os dias que maquilho não sei como é que isto aconteceu depois o outro corretor que tenho aqui é o Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer com SPF 10 isto é na cor 2 light medium o mês passado tinha 22 gramas agora tem 21 eu já começo a ver aí não vai dar para ver alguns buraquinhos tipo no packaging mas este corretor rende imenso um bocadinho só basta e eu não tenho muita olheira por isso para mim ele dura imenso imenso é um corretor que eu gosto bastante depois de pó o pó da Catrice tinha 35 gramas no mês passado e agora está assim terminou finalmente é um pó parece que custa é um pó bem ajeitoso depois o outro porotinho de rosto que tenho aqui é o trio da Too Faced da gama Sweet Peach ou o trio Sweet Peach Glow que finalmente gente perdeu uma grama não sei como é que isto aconteceu 10 cupos no projeto tem tido 119 gramas agora tem 118 finalmente e ele está assim bastante panelinha no bronzer alguma também no iluminador o blush vai levar uma vida mas é um trio que eu gosto bastante e não me custa usar todos os dias depois tenho o produto de lábios que é o lip balm da Body Shop que no mês passado estava por aqui e agora tudo o que resta é este nem sei como é que é de chamar isto aqui eu faço sempre isto não sei porque é que eu faço isto nos lip balms mas é esta coisa aqui eu vou usá-lo hoje e ele vai estar terminado portanto eu vou dá-lo como terminado para o projeto porque isto eu já tenho que usar com o dedo porque senão arranha portanto é o que é e depois o último produto que tenho para vos mostrar update é o lápis de sobrancelhas da Essence que também terminou que no último update estava por aqui não era quase nada e finalmente terminou isto foi de uma edição limitada que era Lights of Orient e era o Eyebrow Shaper eu já não vou saber a cor porque isto já apagou tudo mas eu ainda tenho outro desta gama que é bem mais avermelhado sabem este aqui é a cor 1 portanto este tinha que ser a cor 2 terminou gostei eu agora assim só por título de curiosidade tirei os meus lápis de sobrancelhas mais velhos para usar e um deles é este aqui do Boticário da gama Intense e é o lápis fixo para sobrancelhas gente eu detesto este lápis ele é super waxy não sei ele não funciona nada bem eu até o pus aqui para usar e entretanto já tirei outro porque não sou fã enfim gente foi esse o update do projeto Peno espero que tenham gostado eu tenho que ir trabalhar que já estou uns minutinhos atrasada espero que tenham gostado que sejam divertido a ver não se esqueçam de subscrever comentar deixar o vosso like e partilhar e vemos-nos no próximo tchau